Chega pra cá minha galera Que agora eu vou mostrar Estão trazendo um novo estilo E vocês vão adorar É a dança do moído E também da peneirinha E o cara pra ser bom Tem que mexer a budinha E a mulher pra ser melhor Tem que quebrar as cadeiras E pra ser melhor ainda Tem que ralar na peneira Na peneira, na peneira, na peneira Peneira, dando moído, dando moído Moído e vai quebrando É na peneira, na peneira, na peneira Chega pra cá minha galera Que agora eu vou mostrar Estão trazendo um novo estilo E vocês vão adorar É a dança do moído E também da peneirinha E o cara pra ser bom Tem que mexer a budinha E a mulher pra ser melhor Tem que quebrar as cadeiras E pra ser melhor ainda Tem que ralar na peneira É na peneira, na peneira, na peneira Moído, é no moído É no moído, é no moído E vai quebrando É na peneira, na peneira, na peneira Moído, é no moído É no moído Vai quebrando É na peneira, na peneira É na peneira, na peneira Moído, é no moído É no moído E vai quebrando Música Eu estava na balada com meu amigo Dudu Passou uma malvinha, ela piscou pra mim Dudu olhou pra mim e ainda tem coragem Eu olhei pra ele e respondi Eu estava na balada com meu amigo Dudu Passou uma malvinha, ela piscou pra mim Dudu olhou pra mim e ainda tem coragem Eu olhei pra ele e respondi Olha a mamãe que é mamãe, eu mamei foi no espelho Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Ela mamãe que é mamãe, eu mamei foi nos peitos Imagina uma novinha gostazinha desse jeito Eu estava na balada com meu amigo Dudu Passou uma novinha, ela piscou pra mim Dudu olhou pra mim, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi Eu estava na balada com meu amigo Dudu Passou uma novinha, ela piscou pra mim Dudu olhou pra mim, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi Olha a mamãe que é mamãe, eu mamei foi nos peitos Imagina uma novinha gostazinha desse jeito Ela mamãe que é mamãe, eu mamei foi nos peitos Imagina uma novinha gostazinha desse jeito Ela mamãe que é mamãe, meu mamãe foi nos peitos Imagina uma novinha dançazinha desse jeito Ela mamãe que é mamãe, meu mamãe foi nos peitos Imagina uma novinha dançazinha desse jeito Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som do porta-mala tocando forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Deu a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente caiu, foi na farra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Ela foi no banheiro e do nada ela sumiu Quando foi pra morar com outro cara, ela fugiu Tá rocheida, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá rocheida, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Um coração que é vagabundo Tô tocando forró pesado Tô nem vendo Tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo E mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Um coração que é vagabundo Um coração que é vagabundo Música Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí, eu tô virando o copo A tapa levantada, a mulher dançando o viseiro Eu venho aqui, no meio do desmanteiro A tapa levantada, a mulher dançando o viseiro Eu venho aqui, no meio do desmanteiro Picanha tá no ponto, a cerveja tá gelada Não quero saber de nada, não quero saber de nada Picanha tá no ponto, a cerveja tá gelada Não quero saber de nada, não quero saber de nada Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí, eu tô virando o copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí, eu tô virando o copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí, eu tô virando o copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí, eu tô virando o copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí, eu tô virando o copo A tapa levantada, a mulher dançando o viseiro Eu venho aqui, no meio do desmanteiro A tapa levantada, a mulher dançando o viseiro Eu venho aqui, no meio do desmanteiro Picanha tá no ponto, a cerveja tá gelada Não quero saber de nada, não quero saber de nada Picanha tá no ponto, a cerveja tá gelada Não quero saber de nada, não quero saber de nada Picanha tá no ponto, a cerveja tá gelada Não quero saber de nada, não quero saber de nada Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí, eu tô virando o copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí, eu tô virando o copo, papai E mulher derruba na cama, cachaça no vagão Sou rei da bagaceira, vaqueiro, bom de forró E mulher derruba na cama, cachaça no vagão Sou rei da bagaceira, vaqueiro, bom de forró Onde tem vaquejada, eu levo meu caminhão Parei, tomou rebote e meu alazão Com litro de uísque eu levo, é de caixa Eu tô bebendo junto com a mulherada Onde tem vaquejada, eu levo meu caminhão Parei, tomou rebote e meu alazão Com litro de uísque eu levo, é de caixa Eu tô bebendo junto com a mulherada E mulher derruba na cama, cachaça no vagão Sou rei da bagaceira, vaqueiro, bom de forró E mulher derruba na cama, cachaça no vagão Sou rei da bagaceira, vaqueiro, bom de forró E mulher derruba na cama, cachaça no vagão Sou rei da bagaceira, vaqueiro, bom de forró E mulher derruba na cama, cachaça no vagão Sou rei da bagaceira, vaqueiro bom de forró E mulher derruba na cama, cachaça no vagão Sou rei da bagaceira, vaqueiro bom de forró Onde tem vaquejado eu levo meu caminhão E meu alazão, um litro de uísque eu levo é de caixa Eu tô bebendo junto com a mulherada Onde tem vaquejado eu levo meu caminhão E meu alazão, um litro de uísque eu levo é de caixa Eu tô bebendo junto com a mulherada E mulher derruba na cama, cachaça no vagão Sou rei da bagaceira, vaqueiro bom de forró E mulher derruba na cama, cachaça no vagão Sou rei da bagaceira, vaqueiro bom de forró E mulher derruba na cama, cachaça no vagão Sou rei da bagaceira, vaqueiro bom de forró E mulher derruba na cama, cachaça no vagão Sou rei da bagaceira, vaqueiro bom de forró Música Liguei pra dizer que falo demais Esse amor não queria jamais Alguém me falou, você perguntou Pelo WhatsApp onde eu estou São cinco da manhã e eu já tô no bar Carregação daquele que gosta de ligar Sabe aquele cara que disse que te amava Ficou em casa quando foi bebê Já tô no bar beijando na boca Já estou com outra, nem lembro de você Sabe aquele cara que disse que te amava Ficou em casa quando foi bebê Já tô no bar beijando na boca Já estou com outra, nem lembro de você Música Liguei pra dizer que falo demais Esse amor não queria jamais Alguém me falou, você perguntou Pelo WhatsApp onde eu estou São cinco da manhã e eu já tô no bar Carregação daquele que gosta de ligar Sabe aquele cara que disse que te amava Ficou em casa quando foi bebê Já tô no bar beijando na boca Já estou com outra, nem lembro de você Sabe aquele cara que disse que te amava Ficou em casa quando foi bebê Já tô no bar beijando na boca Já estou com outra, nem lembro de você Sabe aquele cara que disse que te amava Ficou em casa quando foi bebê Já tô roubado, beijando na boca Já estou com outra, nem lembro de você Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego só uma sede, noite e dia No meio da putaria, o morenil estourou Tô lá arrumado com as tabas do meu lado Sombrei quase uma formada, aonde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o morenil Alô pra mim, chegou o morenil Alô pra mim, chegou o morenil Sou conhecido como filho de papazim Alô pra mim, chegou o morenil Alô pra mim, chegou o morenil Alô pra mim, chegou o morenil O conhecido como filho de papazim Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me quis assim, desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego, só uma sede, noite e dia no meio Uma putaria, uma orelha e um estourou Tô lá arrumado com as top do meu lado, os ombro é boizinho A fama da onde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o morenil Alô pra mim, chegou o morenil Tô conhecido como filho de papaizinho Alô pra mim, chegou o morenil Alô pra mim, chegou o morenil Alô pra mim, chegou o morenil Todo mundo pira logo no seu rebolado Eu vou chamar o K-Wank só pra arrebentar com nós No molimolim o nome do som do moreno Tá chegando no pedaço moleque muito irado Todo mundo pira logo no seu rebolado Eu vou chamar o K-Wank só pra arrebentar com nós No molimolim o nome do som do moreno Vai molequinha, vai molequinha, molimolim Vai molequinha, vai molequinha, molim, molim Vai molequinha, vai molequinha, molim, molim Molim, molim, molim Tudo moleque, tá ruim? Columplador Tá chegando no pedaço moleque muito irado Todo mundo pira logo no seu rebolado Eu vou chamar o K-Wank só pra arrebentar com nós No molimolim o nome do som do moreno Tá chegando no pedaço moleque muito irado Todo mundo pira logo no seu rebolado Eu vou chamar o K-Wank só pra arrebentar com nós No molimolim o nome do som do moreno Vai molequinha, vai molequinha, molim, molim Vai molequinha, vai molequinha, molim, molim Vai molequinha, vai molequinha, molim Vai molequinha, molim, molim Vai molequinha, vai molequinha, molim Molim, molim, molim Música Uma semana que eu tô te ligando E você não atende Te mando mensagens, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Depois você facilita Desse jeito você vai acabar com minha vida Alô, do amor do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Mas cachaça aqui pra mesa Alô, do amor do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Mas cachaça aqui pra mesa Se quer machucar, machuca Ou você facilita Desse jeito você vai acabar com minha vida Alô, do amor do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Mas cachaça aqui pra mesa Alô, do amor do amor do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Mas cachaça aqui pra mesa E desce mais uma cerveja Todo fim de semana A gente vai se ver Vai rolar na cama Até o amanhecer Todo fim de semana A gente vai se ver A gente vai se ver Vai rolar na cama Até o amanhecer Eu te amo Eu te quero Não dá pra esconder Meu desejo E eu sinto É por você Eu te amo Eu te quero Não dá pra esconder Meu desejo E eu sinto É por você Todo fim de semana Todo fim de semana A gente vai se ver Vai rolar na cama Até o amanhecer Todo fim de semana A gente vai se ver Vai rolar na cama Até o amanhecer Eu te amo Eu te quero Não dá pra esconder Meu desejo Que eu sinto É por você Eu te amo Eu te quero Não dá pra esconder Meu desejo Que eu sinto É por você Todo fim de semana A gente vai se ver Vai rolar na cama Até o amanhecer Até o amanhecer Todo fim de semana Todo fim de semana A gente vai se ver Vai rolar na cama Até o amanhecer Eu te amo Eu te quero Não dá pra esconder Meu desejo Que eu sinto É por você Eu te amo Eu te quero Não dá pra esconder Meu desejo Meu desejo Que eu sinto É por você Todo fim de semana A gente vai se ver Vai rolar na cama Até o amanhecer Todo fim de semana A gente vai se ver Vai rolar na cama Até o amanhecer Música 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 Você morava no meu coração O tempo todo O tempo todo A chave traga em suas mãos Pra me trair Sai quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada Do meu coração Música Pra morar no beco Da decepção Você foi Na minha vida A pior Inquilina Você foi Na minha vida A pior Inquilina Música Você morava no meu coração O tempo todo A chave traga em suas mãos Pra me trair Sai quando quiser E fazer o que der e vier Você foi Você foi despejada Do meu coração Música Pra morar no beco Da decepção Você foi Na minha vida A pior Inquilina Você foi Na minha vida A pior Inquilina Inquilina Você foi Na minha vida A pior Inquilina Você foi Na minha vida A pior Inquilina Inquilina Você foi Você foi despejada Do meu coração Inquilina Pra morar no beco Minha vida A pior Inquilina A pior Música Inquilina No beco Inquilina A pior Inquilina Que boa Um relinho no meio do salão E um relinho no meio do salão Umas novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Viu os pinhaço do réi Começou a endurecer Pinhaço do réi Começou a endurecer Viu os pinhaço do réi Quebrou os pinhaço do réi E um relinho no meio do salão Umas novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Viu os pinhaço do réi Começou a endurecer Pinhaço do réi Quebrou os pinhaço do réi Travou os pinhaço do réi Quebrou os pinhaço do réi Travou os pinhaço do réi Quebrou Um relinho no meio do salão E um relinho no meio do salão Umas novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Viu os pinhaço do réi Começou a endurecer Pinhaço do réi Começou a endurecer Viu os pinhaço do réi Quebrou 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 E um relinho no meio do salão E um relinho no meio do salão Umas novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Você viu espinhaço do rei, começou a endurecer o espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei, travou o espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei, travou o espinhaço do rei Quebrou Você me iludiu, me conquistou Me seduziu, me abandonou Agora estou na solidão Sofrido demais com essa paixão Não sei o que faço mais pra viver Com essa saudade longe de você A gente falava em casamento E você me fez até juramento Me prometeu que nunca ia me deixar E pra sempre ia me amar Você estava mentindo Iludido sem razão Porque você fez isso comigo Machucou o meu coração Você me iludiu, me conquistou Me seduziu, me abandonou Agora estou na solidão Sofrido demais com essa paixão Você me iludiu, me conquistou Me seduziu, me abandonou Agora estou na solidão Sofrido demais com essa paixão Não sei o que faço mais pra viver Com essa saudade longe de você A gente falava em casamento E você me fez até juramento E prometeu que nunca ia me deixar E pra sempre ia me amar E pra sempre ia me amar Sofrido demais com essa paixão Você me iludiu, me conquistou Me seduziu, me seduziu Me seduziu, me abandonou Agora estou na solidão Sofrido demais com essa paixão A rocha, a rocha, a rocha A rocha, a quarelinha A ue, é também do estúdio A exigência, que é moral A rocha, a rocha A rocha, a rocha